E uma mensagem de um professor dizendo, olha, lamentável o senhor dizer isso da lei, estou dizendo a verdade, essa lei foi aprovada sem estudo de condições financeiras. Todas as leis que você aprova para um futuro, você tem que ter condições de garantir, olha, eu estou aprovando aumento, mas está aqui o estudo dizendo que tem condições, que a gente chama de impacto financeiro. Isso não foi feito, não foi feito lá atrás, então fizeram uma lei. Isso foi no governo do Silvalo, né? É, no governo do Silvalo. Aliás, o governo do Silvalo fez de tudo o que podia e que não podia, né? Mais o que não podia. É, mais o que não podia, né? O senhor não era deputado, mas assim, os deputados também foram coniventes com esse tudo que foi feito no governo. Não resta dúvida. A irresponsabilidade não foi só do governo, ela foi da Assembleia que também aprovou, porque sem a Assembleia não aprova. Então, a Assembleia aprovou. Porque para a Assembleia é muito complicado. O governo vai lá e manda uma lei. Olha, eu estou mandando uma lei que eu quero dar aumento para os servidores. Aí enche a galeria lá de servidores. Gritando e aplaudindo os professores que votaram. Jogando para a plateia. Jogando para a plateia. Quem fala conta vaiado, não sei o que, sai de lá até apedrejado. Quem que vai votar? Conta. Se o dono do caixa está dizendo que quer que dá aquele negócio, você que vai dizer que não? Então, para a Assembleia é difícil. É um negócio estranho de entender, né? Porque para a própria Assembleia, a gente viu deputados na época do... Desenvolvido. Do Pedro Táxi. Do Pedro Táxi. Defendendo aumento para servidor. E esse mesmo deputado, ou deputada hoje, defendendo que não se deu aumento. É, mas... Aí o Wilson Santos defendia que não podia dar o aumento. Agora ele tem que dar o aumento. Ele mudou de lado. É, não. Aí fica complicado trabalhar dessa forma. Houve mudança de tudo. Coisa que defendia que tinha que ter taxação. Agora defende que não tem. Até de tudo. Colocou o outdoor. Eu, sinceramente, não vou ser eleito nunca. Porque quem quiser votar em mim achando que eu vou fazer esse jogo, eu não faço. Tá certíssimo. Eu acho que o político que faz isso... Esse oportunismo político já não cabe mais, né? Para mim, é continuar na mesma responsabilidade. Perfeito. Então, assim... E as pessoas percebem isso. Você tem que ter responsabilidade, gente. Com o futuro. Ora, o que é bonito, bonito. Agora vamos dar aumento para todo mundo. O senhor quer chegar lá na frente e não tem condições. Eu queria fazer um... Você acha que não sabe que não tinha? Sabe. Você acha que Simbao não sabia? Joga uma plateia. Você acha que Riva não sabia? Sabia. Riva falou para mim na minha casa, antes de eu assumir, em 2015. Ele disse... Pedro Dax não vai pagar o salário daqui uns dias. Falei, como que você sabe? Ah, tudo que nós fizemos aí ele não vai pagar. Então ele sabia, sim. Sabia. E foi feito sabendo que não tinha condições. Foi feito assim, tipo uma armadilha e nós vamos jogar lá para acabar outro lugar. Joga a bomba relógio lá e pronto.